Maluxira, sei na fato, tem uma informação que o Sibaukau, família Knoa na Isegue, o Abaguia, e a postulaga, halota na mortal saudoso Alessio da Silva, Ramahana, o João Xavier, de Jesus, na Isegue, e a cemitério, Abaguia, Serebu. Domingo, fim de semana, família Knoa na Isegue, no Abaguia, a moto, o Conselho Combatente e Libertação Nacional, halota na ruína saudoso Alessio da Silva, Ramahana, o João Xavier, de Jesus, na Isegue, e a Cemitério, o Succo Sagadati, post-administrativo Laga, município, Abaguia. Representante família Carlos Pinto Pereira, o Codigo na Isegue, Ciri Laco, triste, lá como a alinhou família Sira, mas o orgulho também o ser na contribuição Timor-Leste, retando o Conras, e ganha. Saudoso na participação Luta e Libertação Nacional, durante o Estado Timor-Leste reconhece o nosso saudoso Alessio da Silva, Ramahana, o Orden Colar, Nicolau Lobato, e a Tina Rígida Rua, Sanolores, em Rua. Enquanto o saudoso João Xavier, de Jesus, na Isegue, se da objeta o reconhecimento do Estado, também a família saudoso do Conselho Combatente e Libertação Nacional, a ter reconhecido. e a família que tem uma ameaça, tem um homem que é muito triste, na segunda parte, estão recebendo a TV, esperam, não é que o homem que é determinado, para me contente. A família que começou a me derramar, se for apoiar tudo, eu não vou apoiar tudo. Eu não vou apoiar tudo, mas eu não vou apoiar tudo. O administrador postulado Domingos Loyola José Pereira afirma Conselo na Fata Esforço Apoio Família Saudoso, Ato Trata Documento Saudoso Nian, Ele Resista Na geração Fonsira tem que esforço a dilutar o processo de desenvolvimento nacional O administrador, o administrador, o administrador e libertação nacional E a gente tem que ser digno. Além de não, a família veterana tem que ter uma história com a participação e a luta. E a gente tem que ter uma história. A gente tem que ter uma história com a participação e a gente tem que ter uma história com a participação. A gente tem que ter uma história com a participação e a gente tem que ter uma história com a participação.